Valdones, Menezes Com homenagem a José Clementino e ao Padre Vieira lá do Ceará É verdade, meu senhor, essa história do sertão Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão Só Luiz Gonzaga pra se lembrar mesmo do jumento O jumento é nosso irmão, quer queira ou quer não O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão Ajudou o homem na linda diária, ajudou o Brasil a se desenvolver Carregou pedra, pau, tijolo, cimento, fez a feira, estada de rodagem Fez a série, serviu de montaria E o homem é mau, é o meu ramairo O homem em retribuição sabe o que é que ele dá o jumento? Pancada, pau no lombo, nas orelhas E quando o bichinho não aguenta o peso da carga e se senta no chão Você pensa que ele vai lá e ajuda o bichinho a se levantar? Pois sim, faz é um foguinho debaixo do rabo dele Jumento é bom e o homem é mau O homem só presta pra botar apelido no jumento O pobrezinho tem apelido que não acaba mais Babau, breguesso, fofachão, imagem do cão, musgueiro, cineiro, seresteiro, relógio Ele dá a hora certa no sertão Estudante, professor e advogado das éguas É chamado de estudante porque quando o estudante não sabe a lição O professor grita logo Você não sabe porque você é um jumento E o estudante pra se vingar botou o apelido do jumento e professor Porque o professor ensina a ler de graça Pois sim Quem ensina a ler de graça é o jumento, meu filho É assim, ó A, E, I, O, U Chilone, chilone Só não aprende a ler quem não quer Eu tô aqui, jumento Pra reconhecer o teu valor Animal sagrado Serviu de montaria quando o nosso senhor é pequenininho Todo jumento tem uma cruz nas costas, não tem? Pode olhar que tem Foi ali que o menino santo fez o pipizinho Por isso ele é chamado de sagrado E o jumento nunca vai se acabar Pode vir bolsa família, bolsa preguiça, bolsa doada, bolsa zoada Agora, meu patriota Pega o medo do meu sertão Acompanhe o seu vigário Nessa eterna gratidão A prestar-me sua homenagem Ao jumento nosso irmão Vocês Pega o jumento de piedra Eu vou falar naquela mesa